Cara, eu gosto, assim Eu se tivesse que escolher Eu gostaria de viajar pelos Estados Unidos todos também Que é o país onde eu moro também Não tem vontade de ir pra Coreia do Norte? Não, não tem não Não tem não Meu medo é chegar lá e não voltar mais, né, cara É, rola isso Mas tem alguns países que eu não tenho vontade Eu não sei, cara Por exemplo, você quer um país que eu tenho medo pra caramba de ir? Jesus voltou Ajudou a realizar meu sonho A gente ia ganhar em 100 mil seguidores, meu povo Tá pertinho aí Deixa o teu like se quiser ajudar no Pix Tá aqui debaixo Bora ver aqui qual que é o país que o Peter tem medo de ir Fala aí É Taiwan Taiwan? Por quê? É um país lindo, tá? Lindo, porra, maravilhoso Mas, porra, dizem que O meu irmão, por exemplo, falou que vai lá Eu não sei se é Taiwan É Tailândia É Tailândia Eu tô confundindo, Tailândia Desculpa, galera Tailândia Aí começa com Taiwan Tu é burrão, caralho Que assim Meu irmão diz O Peter Porra, você desce a escada do aeroporto Tá dizendo lá, ó Droga é punido com pena de morte Isso não é Indonésia, não? Eu acho que é isso, então Tá bom, então troca de novo Porra, velho Nunca mais me corrija, hein, cara É Indonésia, galera É Indonésia Porra, mas tu é burrão, hein, Peter Bali, ele ia pra Bali É Indonésia Mas Tailândia, né Não é Indonésia? Mas a Tailândia pode droga à vontade Eu acho, é Então tá Então é Indonésia, tá Aí ele fala Então esse é o país que eu não queria Que é lindo O pessoal vai lá surfar Caramba Engraçado que todo mundo comecei a falar Ah, o meu país? Ah, não, então não é E os caras de Bali assim Ah, eu sabia Tailândia é uma bosta Chegou no B Não, aí Aí tipo Você deixou a escada rolante Tá Pena de morte Pra quem tem droga Aí você vai perguntar Porra, Peter Mas você tem droga? Não tenho Mas E sei lá, cara Abosentado, né, porra Não, aposentado não, cara Para com isso, cara Não tô dizendo que eu vou precisar fazer isso Para com isso, cara Tô dizendo o seguinte Cara Eu vi um filme Eu vi um filme Não tô lembrando o nome do filme Quem estiver assistindo a gente agora Pode lembrar Que eram duas mulheres Pô, me lembra, Andressa Eram duas mulheres Que estavam viajando Né E acho que elas iam pra Indonésia Pra Bali Eu ia falar Tô com Tailândia É um filme real, hein Elas iam pra Indonésia Aí pararam no hotel Na viagem Antes de chegar nesse Nesse destino delas Aí encontraram um namorado Nesse hotel Uma delas Aí ficou saindo com o cara lá Aí pronto Tavam passos Tavam entrando no aeroporto Passando na No raio-x lá No raio-x O cara foi Abriu um fechicado A mulher e botou Botou droga ali, né Caralho Que namorado legal Então Agora O que que isso O que que impede isso acontecer Então vamos lá O cara botou ali Na bolsa da mulher Beleza Cara, isso é verdade Você já pensou Se tu tá chegando no local Alguém abre a tua mala E põe uma droga E você morre Oxi É bravo, hein Mas chegou lá No aeroporto Pegaram a mulher com droga Cara, vou resumir o filme, tá As duas Foram condenadas A prisão perpétua Ô, louco A mina que não tinha nada a ver com a outra Foi junto Foi junto Foi junto Foram condenadas A prisão perpétua Aí Foi uma coisa que elas não fizeram E o namorado Não adiantou advogado Não adiantou nada Prisão perpétua E Aí uma delas Falou o seguinte Olha, pra você não pegar a prisão perpétua Eu vou Como é que foi mesmo Ela falou Eu acho que elas tinham Pegar, sei lá 50 anos de prisão Algumas coisas Aí a mina que se tinha culpado É Falou, olha Faz o seguinte Eu vou te admitir a culpa Foi eu Aí liberou a outra E ela Isso é caso real, ok Por isso que eu tô falando Caralho É caso real Foi eu Aí essa pegou prisão perpétua E outra foi liberada Ah, entendi Pelo menos 50 anos passou prisão perpétua Pegou Que loucura, velho É Então eu achei lá mesmo Porra Não, melhor não Eu não sei Chegar lá e ficar Eu não sei falar outro idioma Pode crer Eles não falam inglês Imagina Porra, não vão falar Eu não vou conseguir falar isso, cara Aí eu vou levar tapa na orelha Tapinha, né Mas enfim Mas entendeu, cara Sim É, às vezes eu assisto certos filmes Que eu fico com receio De acontecer igual também, hein Cê é louco Não, a Indonésia realmente Não parece um país Que eu gostaria de também Então, cara Isso que eu falo Eu não tô fingindo pra Indonésia não, hein Eu tô fingindo pra Indonésia não, hein Eu sou nervoso, cara Pô, você não viu Essa mina brasileira agora Que foi fazer tráfico pra lá também É, e é pena de morte Às vezes, né É, mas ela conseguiu se dar bem Ah, é? Ela conseguiu se dar bem Não sei como Pegou acho que oito anos só Pô, tu encheu isso aqui Com o arco da Bíblia Caraca, velho Ela conseguiu se dar bem Ela pegou só oito Só que o ano de cadeia Pô, Pé Tu é um fanfarrão, hein, mano Tá até o final? Como é que pode? Essa é a porra Qualidade aí, Ana Esse é o jeito que o brasileiro Tá se dando bem No governo bolso Tá muito estranho Batizei O cara agora Me oferecendo garrafa de porra Deixa eu te falar Quando o trânsito é assim, cara É Aí, consegui Monaco Não, realmente a Indonésia Não parece ser o lugar Que eu iria também Mas é um lugar lindo, concorda? Ah, concordo É um lugar lindo Mas é um lugar que Sei lá, cara Mas tem lugares Pô, Japão Japão não tem erro Não vai acontecer nada Em Japão tem erro Não, é Japão Acho que sim É Japão Japão eu iria Mas é aquela parada O cara pode estar vendo Que a gente perde Se colocaram também Droga pra você Chegando no Japão Cara, sabe o que aconteceu Uma vez? Eu tava indo pros Estados Unidos Aí a gente parou no Panamá Pra fazer escala Aí a gente escutou no A gente tava voltando Tava indo pro Brasil Aí paramos no Panamá Aí a gente Aí a gente escutou assim No fone, né? Mr. Jordan Please, Mr. Jordan Me compareceram aqui Bá, bá, bá Falei, porra Fudeu Falei, ferrou O que que eu fiz? O que que eu fiz? Aí, aí ó Aí veio uma Vem a segurança Tipo, dois Seguranças Ou três Você ou o Sr. Jordan E tal Falei, sou Aí eu falei Independe Aí eu falei Então vem comigo Tive que eu e a Andresa lá Aí desceram a gente Nas malas Passaram a minha mala No raio-x E tinha uma arma Dentro da minha mala Tinha uma arma Aí falou assim Isso aqui é seu Essa, essa mala é sua Falei, é Isso aqui é seu Falei, não Eu não sei Porra Eu não tenho isso Eu, eu falei Porra, eu não tenho isso Falei, porra Alguém, alguém tá Eu falei Andresa, você comprou a arma Eu falei Eu falei Andresa, você comprou a arma Aí, aí Senhora, a gente tá abrindo aqui na sua frente Botaram uma luva Abriram Aí quando Abriram, cara Tava lá a arma, né, cara Só que era Era isso aqui Era uma xícara Com uma arma aqui Ah, entendi Era uma xícara Era uma minha pequenininha Imagina a vontade Que eu fiquei Aí eu falei assim Andresa, vamos saltar esse aeroporto Com essa xícara aqui Porque eu fiquei com raiva Aí eu olhei pros caras Eu percebi que um deles Tava Querendo rir Mas eles não riem, né, cara Eles não riem Não, no aeroporto Você tem que ser Porra, eu me lembro Posso continuar falando É bom que você não tá falando Então é o seguinte Opa, peraí Não, eu lembro que Tava lá na minha casa Lá na Califórnia Um amigo meu contou Sobre o amigo dele, ok Amigo contando de amigo Que ele tava no aeroporto Meu primo Aí Ele tava levando Na mão Um par de tênis Porque eu não couro na mala Aí os caras dão o fone Diga, a gente vai ter que revistar Esse seu tênis aí Aí o cara virou e falou assim Ah, ok Tem uma bomba no meu tênis Isso nos Estados Unidos Ah, nos Estados Unidos O que que tu acha que acontece, cara? Todo mundo para, irmão Chegaram 11 caras Do aeroporto Segurança Pegaram o cara Jogaram no chão Caralho Acabou, amigo Se o cara viajou Vai brincar disso Depois do 11 de setembro O negócio clássico Claro Não pode, cara Não pode Estados Unidos não pode dar mole, cara Tu é burro, cara Dentro dos Estados Unidos Vai fazer uma brincadeira dessa, rapaz? Jesus voltou E eu não brinco, hein? Quero chegar em 100 mil seguidores Ajuda a chegar A realizar meu sonho Deixa o teu like Se não deixou ainda E o Pix está aqui Para ajudar É nóis, Brasil Se inscreva aí, hein? Fui Tchau, tchau, tchau